Bateu em quem? No Téo Ah, bateu no Téo E o que aconteceu com o Téo? Chorou O Téo chorou E o Téo caiu na escola Uhum Eu quero Giovanna E aí é lugar de por onde? O que foi? Muito bem A Filó é danada, né? A Filó é boazinha? A Filó é boazinha? E o Téo? O Téo é boazinha? Não Oi? O Téo O Téo tá comendo biscoito Ah, o Téo tá comendo biscoito Muito bem O Téo tá comendo biscoito O Téo tá comendo biscoito O Téo tá comendo biscoito